Hoje é o Dia Internacional da Árvore, uma data importante, criada para lembrar a importância da natureza em nossas vidas e para a nossa saúde. Mas olha, a nossa capital já teve o título de Cidade Verde, não é mais a mesma. Infelizmente faz tempo, mas muito tempo, que Teresina perdeu esse título de Cidade Verde. Basta olhar para as nossas praças, que estão cada vez com mais espaços sem verde, virando cada vez mais uma selva de pedra. Nós vamos conversar com a Secretária Municipal do Meio Ambiente, para saber o que está sendo feito na prática, para que Teresina possa voltar a ter inúmeras árvores e recuperar o título, quem sabe, de Cidade Verde. Reportagem na tela. Para recuperar o título de Cidade Verde, a Prefeitura de Teresina anunciou que vai colocar em prática o Plano Urbano de Arborização. O investimento é de quase um milhão de reais em parceria com a Caldevasp, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. As altas temperaturas e a falta de investimentos têm mudado a paisagem da maioria das praças da capital. Situações como essa, dessa praça, que eu fiz questões de trazer vocês aqui, é que estão exigindo agora, nesse momento, esse levantamento por parte da Prefeitura, para que a gente possa identificar essas áreas que precisam dessa maior atenção do poder público. O prefeito pediu para que as principais avenidas da cidade, as principais ruas e também as praças, elas pudessem contar com o sistema de abastecimento. Esse trabalho será mapeado pela Secretaria do Meio Ambiente e será executado pelas áreas correspondentes aos bairros em que as praças deslocadoras públicas estejam necessitando dessa atenção. Teresina quer unir a ação do poder público e da população, uma mistura que, na prática, vem dando certo. Essa praça aqui no bairro Ininga, na Zona Leste de Teresina, é um bom exemplo. Ela é uma das menores praças de Teresina, mas guarda um grande exemplo para todos nós. Por aqui, são mais de 100 árvores plantadas e 17 tipos de árvores nativas. É por esse e outros motivos que ela atrai cada vez mais moradores dessa e de outras regiões da cidade. Seu Luiz vem de outro bairro para fazer caminhada na praça cheia de árvores e com temperatura bem diferente do resto da cidade. Dá para a gente caminhar tranquilo, despreocupado de tudo, de todos, né? E o calor? O calor faz parte da nossa vida. O senhor acha importante, por exemplo, mais praças como essa em Teresina? Vocês têm aqui mais de 100 árvores nesse espaço? Mas é agradável. Se tivesse a quantidade, é agradável. O senhor acha que toda praça deveria ser assim? Deveria ser bem arborizada. Todas as praças. E por aqui, tem mais gente fazendo o mesmo. Eu fazia academia na Paraguaçu, né? Aí, até então, descobri essa praça, né? Aí tem a academia. E aí a gente faz aqui de boa, muito bom mesmo, muito gostoso. Eu adorei aqui. Gosto mesmo daqui. O senhor acha que toda praça em Teresina deveria ser assim? Nossa! Ave Maria, se fosse, era bom demais. Quem mora perto desse paraíso, sabe que é preciso cuidar bem dele. Moradores dividiram funções para preservar o local. Com o aquecimento, Gardênia limpa o espaço da academia antes de usar os aparelhos. Uma chega, vai. A outra chega, vai. Não tem isso, não. Não tem ninguém. A gente tem que cuidar, se a gente gosta. Vocês cuidam de verdade? De verdade. Serve pra vocês, né? Com certeza. Ar puro. É bom demais. Melhor do que estar numa academia fechada, expirando todo mundo do mesmo ar, sem ter um ar desse aqui, natural. Essa outra moradora tem mais funções. Coloca água e comida para os animais e rega as mudas espalhadas pela praça. Mas ela não reclama. Sabe que o esforço vale a pena hoje e pro futuro. É que cada um faz uma parte, né? Uma varra. E eu fico com a questão dos animais, porque na verdade eu já sou protetora dos animais. Inclusive, sou formada em Direito, na intenção de defender os animais. E aqui nós temos muito micos. Temos cachorros que são da praça e pássaros. Então, nessa época é muito quente. Então, o que é que nós fazemos? Nós trazemos alimento para esses animais. Colocamos água. Aguamos as plantas, inclusive. Porque elas sentem muito. Na lei das nativas, nós temos aqui, por exemplo, a teira. Nós temos acerolas. Temos caju. Então, assim, a gente agoa as plantas, alimentos animais. E é isso. Toma de conta do que é nosso. No dia de hoje, essa reportagem serve muito, mas muito, como referencial daquilo que nós falamos já aqui há poucos dias. A questão das praças, das academias, a relação que se deve manter com esse bem público que não é da prefeitura. É nosso. Nos pertence. Foi com o nosso dinheiro, com o resultado do nosso suor, do nosso labor, que isso foi construído. São os impostos que nós pagamos que se revertem em obras que a cidade recebe e que nós devemos cuidar. É claro que o poder público tem responsabilidade de construir e também de manter. Mas também é nossa responsabilidade solidária. E este é um exemplo claro disso. Exemplo claro. Eu fico aqui a me perguntar o que é que falta para que as pessoas ganhem este nível de consciência numa praça que está à frente da sua casa. Tem um exemplo também claro aqui em Teresina de um conjunto já antigo, mas que tem uma relação... Moradores têm uma relação muito interessante com as pequenas praças que eles têm, que é no conjunto saci. É possível ver lá a relação que os moradores estabelecem. Tudo bem que tem uma proximidade maior, um fechamento entre as casas e as praças, mas ali tem um modelo, uma modelagem importante, além desta que acabamos de mostrar. É possível, gente, estabelecer este vínculo, este amor, esta relação de amor com o patrimônio público que está ali a nos servir.